Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a médica paliativista, paliativista, que é a nossa queridíssima Isadora Rufino. Ela está aqui no estúdio e vai conversar com a gente sobre um assunto muito sério. A gente resolveu trazer esse assunto aqui para o programa porque a gente sabe que muitas vezes você pode estar passando por essa situação dentro de casa, com algum familiar, ou você mesmo pode estar passando por essa situação e você pode estar assistindo o nosso programa agora. E tudo que a gente quer de verdade é trazer uma forma de que você tenha seus dias melhores, com qualidade de vida e principalmente para que você viva bem, até mentalmente, e os seus familiares. Então a gente tem que falar sobre esse assunto que é extremamente sério e que de uma certa forma chama a atenção de toda a sociedade, mas que muitas vezes até a gente não sabe como chegar e conversar diante da situação. Tem coisas que você está vendo, mas você não pode falar nada, você não sabe o que falar. E aí a gente quer entender um pouquinho mais também essa profissão, essa especialidade da doutora, que está aqui no nosso estúdio e vai nos ajudar a passar boas informações para você que está do outro lado. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estava agora há pouco conversando com você, a gente vê essa sua sensibilidade, como é bom. Deus sabe os propósitos de cada pessoa e eu acho que ele escolhe as pessoas certas para estar em determinadas profissões. Então acho que esse dom é maravilhoso porque eu falando aqui com você, eu falei para ela, gente, doutora deve ser difícil, ela mais de uma certa forma é gratificante. Então quando uma médica que lida com situações tão delicadas, tão sensíveis, fala dessa palavra gratificante, a gente se emociona, porque a gente vê que existe o amor de Deus muito dentro de você. Vamos explicar para quem está em casa, na verdade, que especialidade é essa, que médica é essa, para as pessoas entenderem melhor. Bom, a medicina paliativa no Brasil, ela ainda é uma área de atuação médica. Para termos de CFM, CRM, tem uma diferença entre área de atuação e especialidade. Infelizmente, a gente na América Latina só tem o Brasil ainda que é como área de atuação, porque no resto da América Latina é um dos países desenvolvidos todos do mundo, mas na paliativa já é uma especialidade médica. E qual é o escopo de atuação do paliativista? O paliativista, ele é o especialista em sofrimento. Sofrimento relacionado a doenças ameaçadoras da vida. Então, isso não quer dizer que a doença é incurável, é ameaçadora da vida. Então, digamos que Deus o livre, Vanusa, que você tivesse um diagnóstico de um câncer de mama e você ia correr atrás do seu tratamento, da cura da sua doença, ia fazer quimioterapia, cirurgia, radioterapia, o que fosse necessário, ser uma mulher bonita, nova, para poder superar essa questão. Só que mesmo você fazendo um tratamento para essa doença, a doença ameaça a tua vida, é uma doença grave e é uma doença que traz muito sofrimento. Traz sofrimento em várias esferas. Você sente o impacto disso na tua vida pessoal, você sente sintomas, né? Um tratamento é um tratamento que às vezes dá náusea, às vezes dá dor, às vezes dá mal-estar. É uma situação que às vezes te afasta do teu trabalho, então impacta no teu orçamento familiar. A tua vida toda é mexida. Esse sofrimento como um todo, desde a parte mais física até a parte mais existencial, é o escopo de estudo e de atuação do paliativista. E aqui no Piauí a gente tem começado a crescer em medicina paliativa, temos aumentado em número de médicos com essa formação, com essa especialidade, essa área de atuação. Mas atualmente, realmente, em termos de clínica oncológica, acredito que só lá na Oncoclínica, que é onde eu atendo, que a gente tem paliativista. Pronto. Então vamos falar, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa agora, sobre esse cuidado, sobre esse zelo e como, na verdade, trabalhar a mente das pessoas que estão com alguém nesta situação dentro de casa, ou até mesmo a própria pessoa que está passando por essa situação do diagnóstico, né? Dessa doença. E aí a gente quer entender melhor, como deve ser, na verdade, a postura do médico frente a esse diagnóstico, né? O prognóstico, na verdade, do câncer, por exemplo, quando ele já está avançado. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter muita sensibilidade, né? É muito... Qual é o grande aprendizado, um dos grandes aprendizados que a gente tem dentro da medicina paliativa? É que a gente tem que aprender a olhar para o que o sofrimento do paciente causa dentro de mim. Médicos sofrem pra caramba junto com os pacientes. Você imagina que a gente passa o dia todo vendo gente doente, gente sofrendo. Quanto mais humilde, quanto mais difíceis as questões que funcionam além da doença, mais a gente sofre junto com o paciente. Mesmo aquele médico que você olha, que é mais durão, mais casca grossa, que parece que não está sofrendo, sofre também. Às vezes é por isso que ele fica casca grossa, porque ele sofre com aquilo e ele não sabe lidar. Ele tem que ser mais forte do que quem está ali passando pela situação. Então, a gente precisa desenvolver estratégias pra gente lidar com o nosso, com o impacto que aquele sofrimento tem dentro da gente, pra gente ter uma postura acolhedora. E essa postura acolhedora, existem técnicas de comunicação, existem técnicas de autocuidado pra gente poder fazer todo esse processo, de acolher o paciente. E esse acolhimento, ele também tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, não é toda doença avançada, não é toda doença que é diagnosticada com metástase, que ela significa que o paciente vai morrendo no dia seguinte. Na realidade, em termos de oncologia, a oncologia está avançando muito. A gente participa das reuniões clínicas da Oncoclínica semanalmente, que a gente discute várias terapias pioneiras, novidades no tratamento oncológico. E a gente vê que muitos pacientes com doenças oncológicas avançadas vivem muito tempo, com grande qualidade. Então, desconstruir essa ideia de que a doença avançada não necessariamente significa, ah, o paciente terminal, ah, o paciente desenganado, ah, o paciente frágil, não necessariamente. Não sei se você teve contato com a história da Ana Michele, a Ana Mi, ela tem um Instagram bem famoso, paliativas, escreveu o livro Enquanto Eu Respirar, ela faleceu agora tem 15 dias, ela viveu 12 anos com câncer de mama metastático. E ajudando outras pessoas. E ajudando outras pessoas de forma pleníssima. A entender, a não deixar de viver, né? A estar vivendo no dia a dia, aproveitando cada minutinho da forma. Ela, inclusive, ela passava, se for, é, eu acredito que seja ela, ela passava até dicas e informações de como você vencer aquelas náuseas, como você superar algumas situações que você estivesse vivenciando. Ela nunca deixou as emoções de lado e viveu, né? Isso, e assim, isso que você falou das emoções é importante, porque na minha página do Instagram eu até falo muito isso, pra quem tá fazendo um tratamento desafiador, difícil, tem dias péssimos. Sim, assim como na vida da gente, imagina na vida de uma pessoa que tá passando. Então, assim, tem dias horrorosos, e faz parte você se sentir mal, faz parte você ficar droga, eu não quero comer hoje. Mas o que é importante é você ter uma rede de apoio, tanto dos médicos, dos profissionais da equipe multi, quanto da sua família, que te deem uma estrutura, pra você, depois de um dia ruim, conseguir levantar de novo, né? E bola pra frente, porque tem muita vida pra ser vivida de forma plena. Isadora, a gente quer tocar em três teclas muito, acho que necessárias, né? Que foge até um pouco das perguntas que eu tenho pra fazer pra você. Mas, por exemplo, criança, adolescente, adulto, terceira idade, né? Digamos que a pessoa esteja passando por uma determinada doença grave, e aí a gente sabe que são etapas da vida bem diferenciadas, até emocionalmente falando, né? Nem todo mundo está preparado, nem todo mundo é sábio pra se preparar. A gente vê, às vezes, crianças que são mais preparadas do que adultos, e a gente vê adultos que se desmoronam, não querem aceitar. E aí a gente vê situações de pessoas importantes do meio, como o próprio Pelé, como a própria Glória Maria, assim como outras pessoas que vivenciam a situação. Não vamos falar dos filmes que a gente assiste, porque os filmes, eles mostram uma coisa, e eu acredito que na vivência a história seja bem mais além do que os filmes mostram. Ah, você sentar em duas cadeiras e ouvir um diagnóstico de uma doença grave. Ah, você tem tantos dias de vida. Ou, por exemplo, você sair de lá e você querer esconder da família. Ou a família não sabe, ou só o paciente sabe. Ou não quero que outras pessoas saibam. Então, assim, vamos verdadeiramente falar pra quem tá em casa assistindo, nesse exato momento, como é que funciona essa situação toda, e o que é interessante ou o que não é. Vai depender de cada paciente? Sim, com certeza. Porque, por isso que a gente fala dentro da medicina paliativa, que a gente tem pouco protocolo. A gente tem uma medicina de princípios. As situações, elas são completamente diversas. Porque as pessoas são diferentes. Então, essa pluralidade de apresentações, assim, de respostas pessoais a receber uma notícia dessa é muito diferente. E a gente tem que pegar os princípios que a gente aprendeu, as técnicas de comunicação, nossa bagagem pessoal, né, e tudo, pra conseguir encontrar de forma dinâmica, porque é ali no tete-a-tete, uma forma, um caminho de ir através de um vínculo que a gente faz com o paciente, que é terapêutico. O vínculo é terapêutico. Usar o diálogo como uma ferramenta, não apenas de entregar informação, mas de cuidar da pessoa através do diálogo. Isso é muito desafiador. Porque comunicação é uma coisa extremamente complexa. Eu preciso... Existe uma bagagem na Vanusa que eu não conheço. Uma bagagem das relações de afeto que você tem, uma bagagem da sua história pessoal, com perdas, com adoecimento. Existe o como você tá hoje, como é que você acordou. Esses comportamentos anteriores também, né? Como a pessoa... Isso. Como era a convivência, a atitude. Então, é muito importante que, de alguma forma, em alguma medida, eu conheça a biografia dessa pessoa. Quem você é? Qual o contexto em que essa doença chegou? Porque o que a gente fala muito na medicina paliativa, é que a gente não tá pra tratar a doença. A gente tá pra tratar sofrimento. E sofrimento não é algo pontual. É algo global. Vai além até de quem você é, tem a ver com a tua história. Então, a gente tem que sentar, resgatar a biografia do paciente. E entregando as informações aos poucos. Lembrar aí que isso que você falou, das pessoas que, às vezes, têm dificuldade de aceitação, de assimilação. As pessoas falam, ah, tá em negação. Tudo isso, todos esses comportamentos, também são mecanismos de enfrentamento. Eu tenho uma amiga intensivista que trabalha comigo no UTI, que deu um diagnóstico difícil esses dias numa UPA, e a pessoa falou assim, doutora, mas eu não me conformo. Aí ela, tudo bem. Seria estranho se você se conformasse. Então, a princípio, não dá pra gente querer ofertar uma coisa pesada e querer que a pessoa faça um gole amargo desse de uma vez. Entende? Doutora, relacionado a dar a notícia e relacionado ao paciente aceitar ou não aceitar e criança, por exemplo, quem são as primeiras pessoas que vão saber de fato da situação? Isso também é relativo? É, assim, criança normalmente é uma coisa bem específica, né? Normalmente os pais. Certo. Né? Que são os representantes, inclusive, legais pela criança. E a gente tem que ter, como eu tô te falando, toda a sensibilidade. Sim. Essa questão de aceitação, também não é a gente achar que eu vou te falar aqui hoje, olha, você tem um câncer de mama. E aí você vai falar, tudo bem, então. Não é assim que funciona. você vai precisar de alguns dias, de algumas semanas, pra você assimilar aquilo ali. Em relação às crianças, a gente primeiro tem que passar pros pais e através de ajuda, inclusive da equipe multiprofissional, assim, a gente não, em medicina, é uma coisa retrógrada, achar que a gente trabalha como médico sozinho. A gente é dependente de equipe multiprofissional. Sim. Eu preciso de fisioterapeuta, eu preciso de enfermeiro. O trabalho em saúde, ele é multiprofissional. Então, eu preciso muito do apoio das equipes de psicologia especializadas em atendimento infantil, pra gente conseguir transmitir pra criança, dentro da forma e da linguagem que a criança consegue assimilar, algum entendimento e compreensão do que ela vai passar. Porque são tratamentos que também são muito sofridos. A criança passar por uma doença, por um tratamento oncológico, por exemplo, sem qualquer tipo de informação. Da verdade, né? Da forma como ela consegue assimilar no universo mental que ela tem, é muito injusto também. E quando chega na fase adulta, que a família, por exemplo, não quer que o paciente fique ciente da gravidade do problema. Pronto. Então, isso é uma situação extremamente complexa que a gente lida. É muito comum a gente lidar com essa situação, que se chama espiral do silêncio. Antigamente, a gente chamava de conspiração do silêncio. Por que que isso acontece? Está todo mundo sofrendo. A família está em enorme sofrimento e tem medo do diagnóstico impactar na resposta do paciente ao tratamento. Às vezes, a própria família tem tanto medo de olhar para o paciente sabendo porque vai sofrer também. Então, é super complexo. Para isso, a gente precisa usar o recurso da reunião familiar. Não existe, eu costumo dizer muito isso para os meus alunos, não existe problema complexo que tenha solução simples. Então, a gente precisa sentar em uma conferência familiar, entender como que aquele núcleo familiar, que aquelas relações de afeto, de apego funcionam, para a gente tentar dissolver, diluir. É como se a gente estivesse desatando, assim, um bolo de colar, de jucarinha enrolada. Eu acredito porque deve também, para o médico, existir um limite para essa situação também. Sim, porque existe um momento que a família quer esconder a todo custo, a todo custo. E a verdade é que, se o paciente está consciente, orientado, em condições de exercer totalmente a autonomia dele, o nosso compromisso de relação médico-paciente é com o paciente. Porque isso pode trazer até mais graves problemas se ele não souber. E muito sofrimento. E sofrimento, até a revolta, muitas vezes, né? É, Ivan, mas eu vou te falar, é muito difícil que uma pessoa que esteja com a doença em fase mesmo terminal, nos últimos dias, nas últimas semanas de vida, que ela não sinta que tem uma coisa diferente acontecendo com ela. A pessoa sabe, o paciente sabe o que está acontecendo com ele. O que a gente precisa também é explicar para a família que essas informações não vão ser passadas de forma indiscriminada. Que existem formas de a gente levar essas informações para o paciente, aos poucos. E outra, muito importante, às vezes tem situações que o paciente não quer saber. Ah, também tem isso, né? Tem, sim. Às vezes ele não quer saber dessa verdade, né? É, na verdade, assim, ele sabe que tem alguma coisa de errada acontecendo, mas ele, e dentro dos nossos protocolos de comunicação, existe um passo que a gente pergunta se o paciente quer conversar. Então a gente pergunta, você quer saber mais informações sobre o seu problema de saúde? Tem paciente que já está intuindo que tem uma coisa muito errada. Então ele fala assim, eu não, não quero não, pode conversar sobre essas coisas com os meus familiares e a gente respeita. Pronto. Bom, vamos falar aqui para você que está assistindo o nosso programa, que nos últimos meses, por conta aí, na verdade, da morte do Pelé, é importante a gente levar essa informação para você, se fala muito em cuidados paliativos. isso rendeu muito nos últimos tempos, nos últimos dias, que consistem nesses cuidados, que são, de uma certa forma, da área da saúde. Mas às vezes as pessoas só ouvem falar, mas de verdade não sabem. E aí hoje a gente, de uma certa forma, resolveu trazer para o programa para a gente bater mais nessa tecla da importância de vocês na vida das pessoas. E quando o paciente é que não quer que a família saiba? Bom, a gente tem que respeitar a autonomia do paciente. Seu filho, amigos, enfim. A gente tem que respeitar a autonomia do paciente. É que nem o diagnóstico de HIV, né? A gente precisa respeitar se o paciente quer guardar aquela informação para ele. A gente também precisa conversar com o paciente dentro da consulta e dos encontros. Os motivos pelos quais ele quer esconder isso. É algum constrangimento? Qual é o que aquilo representa para ele? Qual o significado que aquela doença tem para ele que seria tão desgastante, tão sofrido apresentar isso de forma aberta? Não precisa também estar badalando no topo da torre. Mas, assim, contar para a família próxima é importante para ter rede de apoio. Só que eu não posso passar por cima do paciente que está com a autonomia preservada, de forma alguma. Às vezes ele não quer que o filho saiba que ele já está nos últimos dias, né? E aí realmente tem que existir. E, assim, acredito que provavelmente mais e mais importância ainda e valorização nessa profissão de vocês, né? Acredito eu, porque de uma certa forma são verdadeiros psicólogos, né? É, é um trabalhinho de formiga, sabe, Vanusa? é porque tem muita tem muita má compreensão e muitos conceitos equivocados a respeito de cuidado paliativo. O principal é de achar que cuidado paliativo se resume a cuidados de fim de vida. E não é? E não é. Né? Assim, eu até gravei e coloquei nas minhas redes a respeito dessa história do Pelé de as pessoas sempre falarem assim, fulano de tal fez o tratamento e agora está em cuidados paliativos. Cuidado paliativo é para começar desde o diagnóstico da doença. Desde o comecinho, porque é a hora que a gente vai ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida, menos sintomas, ajudar ele a estar com uma boa performance para atelerar o tratamento e se a doença, se ele se curar, é excelente, alta dos cuidados paliativos. E provavelmente a nossa influência tenha tido esse profissional próximo dela, mais próximo do que nunca. Com certeza. Desde o início, né? Gente, esses hospitais Einstein, Sírio, grandes hospitais de São Paulo, todos têm equipes peritíssimas de cuidado paliativo. Isso é importante. Isso. Que a gente possa ver, então, foi bom a gente ter trazido essa especialista para cá, para a gente poder também mostrar o outro lado. Nem tudo que você ouve falar nas redes sociais, nem tudo que você ouve falar é a verdade. Por isso que a gente traz vocês. A gente faz questão de trazer profissionais como você para que a gente possa realmente tirar a dúvida e não fazer com que as pessoas andem aí distribuindo informações erradas. Por isso que foi bom a gente estar aqui com você hoje. Ai, feliz. Muito feliz mesmo. E para quem está assistindo o nosso programa, para você que esteja passando por esse momento difícil agora, entre em contato com uma profissional, converse com o seu médico, entenda mais sobre essa profissão e tenha qualidade de vida porque o viver é o agora. Não é isso? Para mim, para você e para todos nós. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Quem quiser entrar em contato, está aí o Instagram da doutora, mas ela pode reforçar o Instagram. Isso. Isadora Rufino F. Pronto. Muito obrigada, tá? Tá.